...deputada e os deputados façam seu registro biométrico no terminal. Para tanto, aperte o comando registrar a presença e posicione a digital no leitor, observando se a presença foi computada. Uma caixa aqui também. Esse tem problema comigo, só pode. Ah, foi. Faz uma caixa aqui. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Antes de iniciar essa 15ª reunião ordinária, dando continuidade, na verdade, eu gostaria de registrar aqui, em nome dessa comissão, em nome também de todo produtor cultural, de todos aqueles que são fazedores de cultura em Minas Gerais, a alegria desse dia... retomando aqui, queria registrar a alegria desse dia histórico para a cultura mineira, com aprovação em primeiro turno do Decentra, já muito bem discutido, debatido, e a fala da deputada Lohana na comissão, aliás, no plenário, em nome de toda a comissão de cultura, para celebrar esse dia em que o Decentra, nós temos a plena convicção, irá promover aquilo que nós tanto lutamos nessa comissão, que é para dar flexibilização, descentralização, democratização, para que, nos 853 municípios de Minas Gerais, deputada Macaí Ivaristo, aquele produtor cultural, artesão, quem trabalha com a moda, com o audiovisual, enfim, todas as áreas da cultura tenham acesso aos recursos, sobretudo, possibilitando também os empreendedores de Minas a fazerem renúncia fiscal e, consequentemente, aportarem recursos importantes na área da cultura. Então, viva a vitória da cultura mineira, parabenizando também a Secretaria do Estado de Cultura, todos aqueles que participaram do grupo de trabalho, todos aqueles que contribuíram. O projeto volta para essa comissão. Nós já temos aqui emendas apresentadas pela deputada Lohana, tivemos emendas apresentadas pela deputada Macaí Ivaristo, pelo deputado Bosco, pelo deputado Mauro Tramonte, por esse deputado, mas, acima de tudo, emendas que foram ouvidas e discutidas com os diversos setores da cultura mineira e queremos ainda mais melhorar e aprimorar para que, no segundo turno, nós tenhamos a contemplação de todas as áreas e de que nada possa deixar brechas para que seja não um projeto de governo, mas um projeto de Estado para a cultura mineira. Dando continuidade, então, essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, receber, discutir, votar, proposições da comissão. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de lei número 409, em segundo turno, do deputado Eduardo Azevedo, que reconhece como de relevante interesse cultural, religioso, turístico e social no Estado do evento Marcha para Jesus. A presidência avoca para si a relatoria da matéria e passa a emitir o seu parecer. De autoria do deputado Eduardo Azevedo, a proposição empígrafe reconhece como de relevante interesse cultural, religioso, turístico e social no Estado o evento Marcha para Jesus. Essa comissão de cultura entendeu que a Marcha para Jesus manifesta a dimensão cultural e espiritual de um segmento significativo dos brasileiros. Apesar de endossar aprovação do projeto, recomendou alteração para que o reconhecimento fosse concedido às Marchas para Jesus realizadas em Minas Gerais, que ocorrem em diversos municípios mineiros. Assim, apresentou o substitutivo número 2, que foi aprovado em plenário. Ao reavaliarmos a matéria, e não havendo fatos que justifiquem novo posicionamento, mantemos o entendimento adotado anteriormente. Somos, portanto, favoráveis à aprovação da matéria na forma do vencido em primeiro turno. Aqui, então, nós temos o projeto de lei com a redação do vencido que reconhece como de relevante interesse cultural do Estado as Marchas para Jesus realizadas em Minas Gerais. Artigo 1º, ficam reconhecidos de relevante interesse cultural do Estado nos termos da Lei nº 24.219, de 15 de julho de 2022, as Marchas para Jesus realizadas em Minas. O reconhecimento que trata essa lei tem por objetivo valorizar bem as expressões e manifestações culturais dos diferentes grupos formadores da sociedade mineira. Em discussão, aparecer. Encerra-se a discussão. Em votação, aparecer. As deputadas, e o deputado que aprova, permaneça como se encontra, está aprovado o parecer. Projeto de lei nº 607, de 2023, da vice-presidenta dessa comissão, a deputada Lohana, que reconhece como de relevante interesse cultural do Estado o evento religioso Caminhada da Fé realizada no município de Leandro Ferreira. A proposição em análise reconhece como de relevante interesse cultural do Estado o evento religioso Caminhada da Fé realizado no município de Leandro Ferreira. A Comissão de Cultura ressaltou a importância da Caminhada da Fé e do sacerdote Padre Libério, a quem a celebração é dedicada para o município de Leandro Ferreira e regiões vizinhas. Assim, apresentou o substitutivo nº 2, que aprimora o texto para uma representação mais adequada da celebração religiosa. Esse substitutivo foi, em seguida, aprovado em plenário. Após uma nova análise da matéria e na ausência de novos fatos, que requerem uma reconsideração, reafirmamos nossa posição anterior. Assim, continuamos a apoiar a aprovação da proposição na forma do vencido no primeiro turno. Em discussão, parecer... Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer... As deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram e está aprovado o parecer. Projeto de lei nº 3.756, 2022, em primeiro turno. Da deputada Leninha, que reconhece como de relevante interesse cultural do Estado as festas de Santos Reis do município de Montes Claros. A relatora, a deputada Macaé Varisso. Indago a relatora se está em condições de emitir o seu parecer. Sim, presidente. Com a palavra, deputada Macaé. De autoria da deputada Leninha, a proposição em epígrafo visa reconhecer como de relevante interesse cultural do Estado as festas de Santos Reis do município de Montes Claros. A festa de Santos Reis é uma manifestação cultural associada ao catolicismo popular em honra e devoção aos Santos Reis Marcos. O evento é realizado desde 1932 e mobiliza pessoas da comunidade de diferentes regiões do Estado que, entre os dias 24 de dezembro e 6 de janeiro, se reúnem para expressar sua fé e comparecer a festejos religiosos e culturais, como missas, procissões, leilões, barraquinhas, além de assistir às apresentações de foliões e participar da tradicional corrida de Santos Reis. A Comissão de Constituição e Justiça, em sua análise preliminar, indicou que a proposição está de acordo com o artigo 24, inciso 7, da Constituição Federal, que confere à União, aos Estados e ao Distrito Federal, competência para legislar concorrentemente sob proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagista. No entanto, julgou necessário ajustar a proposição aos comandos preconizados pela Lei nº 24.219, de 2022, que trata das diretrizes referentes ao reconhecimento de bens, expressões e manifestações de relevante interesse cultural do Estado. Para tanto, apresentou o substitutivo nº 1. Somos favoráveis ao reconhecimento que o projeto em análise visa instituir, pois a festa de Santos Reis é uma tradição popular, importante para aquela comunidade e para o repertório cultural de festas realizadas no Estado. Entendemos que o substitutivo da comissão anterior preserva a essência da proposição e confere forma adequada à legislação em vigor. Contudo, sugerimos o substitutivo nº 2 para ajustar no projeto em análise o nome da celebração, pois o nome Festas de Santos Reis está imbuído de uma generalidade que nos parece inadequada ao recebimento do título de relevante interesse. Para que a homenagem que se pretende prestar atinja o grupo social a ela relacionado, é necessário atribuir-lhe especificidade e, ademais, verificamos que, no site da Prefeitura de Montes Claros e da Arco de Osses de Montes Claros, consta Festa de Santos Reis e não Festas de Santos Reis. Em face do exposto, somos pela aprovação, no primeiro turno, do projeto de lei nº 3.756, de 2022, na forma do substitutivo nº 2 a seguir apresentado. Substitutivo nº 2 reconhece como de relevante interesse cultural do Estado a Festa de Santos Reis, realizada no município de Montes Claros. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta fica reconhecida como de relevante interesse cultural do Estado, nos termos da Lei nº 24.219, de 15 de julho de 2022, a Festa de Santos Reis, realizada no município de Montes Claros. O reconhecimento que trata esta lei, conforme dispõe o artigo 2º da Lei nº 24.219, de 2022, tem por objetivo valorizar bens, expressões e manifestações culturais dos diferentes grupos formadores da sociedade mineira. Esta lei entrevigou na data de sua publicação. Em discussão, o parecer. Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. A deputada e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado o parecer da deputada Macaé. Projeto de Lei nº 3.829, de 2022, em primeiro turno de minha autoria, que reconhece o relevante interesse cultural do município de Jesuânia como terra das congadas. Passo para o deputado Mauro Tramonte, que é relator dessa matéria e também a presidência para colocar em votação esse parecer, já que se trata de projeto da minha autoria. Com a palavra o deputado Mauro Tramonte. Muito bem, senhor presidente. Vou começar a ler aqui o nosso parecer sobre o parecer para o primeiro turno do projeto de lei nº 3.829, de 2022. De autoria do deputado professor Cleito, o projeto epígrafe reconhece como relevante interesse cultural o município de Jesuânia como terra do congado. O projeto sob análise tem por finalidade reconhecer a importância das congadas existentes no município de Jesuânia para o nosso estado. Em virtude da relevância dessa manifestação cultural para Minas Gerais, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional deu início a um amplo estudo sobre o congado e o reinado em nosso estado, para fundamentar o aspecto do processo de registro como patrimônio cultural do país. O projeto e estudo, assim, poderá em muito contribuir para que o reconhecimento da importância do congado em Jesuânia possa fortalecer suas características de tradição popular afro-mineira referencial marcante da resistência dos povos escravizados trazidos para o território do estado que aqui recriaram seus mitos de origem e novos laços de pertencimento social. Deste modo, entendemos que a matéria se reveste dos registros de conveniência e oportunidade que justifiquem a sua aprovação. Conclusão, diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 3869-2022 no primeiro turno na forma do substitutivo número 1 da Constituição de Justiça e que pela rejeição do projeto original. Bom, em discussão aparecer, encerra essa discussão, em votação aparecer. deputados e deputadas que aprovam e permaneçam como se encontram. Aprovado. Devolvendo a presença ao nobre deputado professor Cleiton. Obrigado, deputado Mauro Tramonte. Agradeço também pelo importante parecer nesse projeto que reconhece essa cidade do sul de Minas que tem um grande número de ternos de congado que proporcionalmente é uma das cidades com o maior número de ternos de congada per capita aqui de Minas Gerais. Projeto de lei número 665 de 2023 em primeiro turno que reconhece como de relevante interesse cultural do Estado a estátua do boi sem coração localizada no município de ouro de ouro fino. Pessoal que está nos assistindo aqui a deputada Macaé Evaristo ela está lembrando aqui do projeto é só para a gente separar porque eu também fiquei eu fiquei com essa dúvida com essa indagação aqui deputado Mauro Tramonte porque na verdade são duas estátuas muito famosas a do menino da porteira e a do boi sem coração aí eu falei assim gente mas e aí a deputada Macaé lembrou e alguém soprou aqui a deputada Beatriz Serqueira fez o projeto de relevante interesse cultural da estátua do menino da porteira e agora o deputado doutor Maurício faz a do boi sem coração então as duas estátuas que são belíssimas diga de passagem que relembram e remontam a mesma canção que o boi sem coração que matou o menino da porteira também torna-se aqui de relevante interesse cultural então deputado doutor Maurício é o autor deputado Mauro Tramonte é o relator dessa matéria indago ao nobre deputado se está em condições de emitir o seu parecer perfeitamente vamos falar do boi sem coração com a palavra então deputado Mauro Tramonte para falar do boi sem coração aparecendo o projeto primeiro turno de lei 665 2023 comissão de cultura de autoria do deputado doutor Maurício o projeto de lei epiga reconhece como de relevante interesse cultural do estado a estátua do boi sem coração localizado no município de Ouro Fino o projeto de lei em estudo tem por finalidade reconhecer como de relevante interesse cultural a estátua do boi sem coração localizado então em Ouro Fino Minas Gerais o mencionado monumento de 5 metros de altura 9 metros de largura foi inaugurado em 2015 e criado pelo artista plástico Genésio Gomes de Moura conhecido como Ceará também autor de outras duas estátuas de grande porte na cidade que é o menino sem porteira e o berrante inspirados na letra da canção Menino da Porteira composta por Ted Vieira e Luiz Raimundo e eternizado na voz do cantor Sérgio Reis maravilhoso o boi sem coração integra assim o conjunto simbólico alusivo a famosa obra musical está localizada a 300 metros de distância do Menino da Porteira obra instalada no trevo de acesso ao município de Ouro Fino como forma de atrair mais turistas para dentro da cidade a estátua do boi sem coração foi alocada na praça em frente ao terminal de ônibus urbanos como mencionado no parecer desta comissão do mérito sobre o projeto número 343 2023 o potencial turístico da cidade de Ouro Fino que hoje recebe visitantes de todo o Brasil foi incrementado significativamente pela música Menino da Porteira pelo conjunto de monumentos que expressam visualmente para os visitantes do município o que justifica a atribuição de relevante interesse cultural do estado também estátua a estátua do boi sem coração esta é a conclusão senhor presidente em discussão o parecer só me tira uma dúvida eu acho que foi vossa excelência também que foi relator do projeto e até naquela ocasião eu tinha solicitado vossa excelência que cantasse a música eu não sou muito bom cantor só trazer viola aqui que a gente acompanha em discussão o parecer encerra-se a discussão em votação o parecer as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram está aprovado o parecer nessa comissão de cultura então agora vai para o plenário nós teremos as duas estados eu estava rindo aqui deputado Malta não está de discussão mais porque o servidor cadê cadê a baiana servidor do nosso cabinete o motorista tem apelido de boi só que o nome dele é Genese então eu estou vendo aqui a relação vem da cidade de Oro Fino mas boi com coração esse não esse é um boi com muito coração doutor doutor Jean conhece muito bem inclusive estou vendo aqui que a nossa vice-presidenta está com preparo físico em dia que veio correndo aqui projeto de lei 886 2023 em primeiro turno da deputada Beatriz Serqueira que declara como patrimônio histórico e cultural de Minas Gerais a festa Nossa Senhora Mãe Augusta do Socorro e a capela Nossa Senhora Mãe Augusta do Socorro no município de Barão de Cocás na condição de relator passo a emitir o meu parecer a proposição sobre comenta tem por objetivo reconhecer a importância para o estado da festa Nossa Senhora Mãe Augusta do Socorro e da capela Nossa Senhora Mãe Augusta do Socorro no município de Barão de Cocás não há como abordar o tema da relevância da capela e da festa sem mencionar que seu lugar de referência o distrito de socorro em Barão de Cocás é a principal comunidade afetada pelo risco de rompimento da barragemagem sul superior da mineradora Vale e teve sua população removida em fevereiro de 2019 isso porque na madrugada do dia 8 daquele mês sirenes impeliram os moradores a deixar suas casas e seus pertences em razão da iminência de uma tragédia com a possibilidade de rompimento da cava da mina do Gongosoco localizada a montante da vila depois de mais de 4 anos como apurou a comissão de administração pública em visita realizada no dia 4 de 8 de 2023 o distrito de socorro permanece isolado em risco ou está dentro da estrutura de contenção construída pela empresa sob argumento de que seria capaz de controlar o eventual rompimento da barragem desse comissionamento originalmente previsto para 2019 já foi adiado para 2032 segundo relato de ex-moradores são 4 as comunidades impactadas diretamente socorro piteiras tabuleiro e vila do Congo de acordo com o estudo rota de fuga de vidas interrompidas a comunidade de socorro e as paisagens destroçadas em seus arredores liderado pela professora Janice Bruno Dias do Instituto de Geosciências da Federal de Minas Gerais cidades inteiras e várias comunidades rurais entre elas quilombolas indígenas e assentamentos da reforma agrária vivem no nosso estado no caso de Barão de Cocás o movimento Soberania Popular na Mineração levanta algumas das principais reivindicações da comunidade a garantia da participação social do acordo da reparação no descomissionamento da mina a revisão de processos de negociação nos quais a Vale impôs condições de compra de terrenos nas comunidades do entorno e uma indenização coletiva ao município a ocupação do núcleo urbano compreendido pelo povoado de socorro remonta ao século XVIII com a chegada dos bandeirantes a igreja Nossa Senhora Augusta do Socorro tombada em âmbito municipal é a mais antiga de Barão de Cocás e sua decoração em estilo rococó identificada pelos órgãos de patrimônio cultural como a mais antiga representação do estilo no Estado já a festa da padroeira realizada anualmente em agosto tem registro de celebração há mais de 300 anos de acordo inclusive com reportagens da imprensa mineira reconhecer a importância do tempo a celebração objeta a proposição e estudo além de atender aos requisitos de conveniência e oportunidade que já justificariam sua aprovação é também uma forma de reparação e de compromisso dessa casa com as comunidades atingidas pela mineração somos portanto favoráveis a sua tramitação com os aperfeiçoamentos introduzidos pela comissão precedente que promoveram as adequações necessárias ao atendimento do disposto da lei 24.319.2022 diante do exposto opinamos pela aprovação do projeto de lei 886.2023 no primeiro turno na forma do substitutivo número 1 da comissão de constituição e injustiça esse é o parecer em discussão o parecer encerra-se a discussão em votação o parecer as deputadas e os deputados que aprovam permaneçam como se encontra está aprovado o parecer deputado Malta Ramonte o violeiro chegou depois que foi doutor Jean aqui deixa no segundo turno celebrando doutor Jean aqui a aprovação da estátua do boi sem coração como de relevante interesse cultural do estado chegou depois chegou depois eu estava querendo que alguém cantasse menino da porteira aqui projeto de lei número 1158 2023 em primeiro turno que reconhece como de relevante interesse cultural do estado a festa da manga realizada no município de Taubim o autor que se encontra aqui muito nos honra com a sua presença é o nosso querido deputado doutor Jean Freire líder da minoria e a relatora a deputada Lohana indago a nobre deputada vice-presidente dessa comissão está em condições de emitir o seu parecer sim presidente então de autoria do deputado doutor Jean Freire a proposição reconhece como de relevante interesse cultural do estado a festa da manga realizada em Taubim o projeto em estudo o evento em estudo ocorre tradicionalmente no mês de novembro e mobiliza a população do município e da região atraindo um número significativo de turistas reúne produtores rurais empresários do ramo da gastronomia e da culinária mineira que apresentam pratos produtos e subprodutos da fruta além de artesãos e cantores de expressão local e nacional a produção de manga principalmente as variedades espada e rosa é uma relevante atividade econômica para Itaubim mas vai muito além disso desponta também como fator cultural de identificação uma vez que o município é também conhecido como a terra da manga conforme atesta uma placa que se encontra em uma praça na cidade em sua análise preliminar a comissão de constituição e justiça entendeu que a matéria atende aos requisitos de constitucionalidade legalidade e juridicidade na forma do substitutivo número um e estamos de acordo com o substitutivo apresentado consideramos que celebrar a importância da fruta para a economia e identidade de Itaubim por meio do reconhecimento do relevante interesse cultural da festa da manga atende também aos requisitos de conveniência e oportunidade que justificam a aprovação do projeto em epígrafe portanto somos pela aprovação do projeto de lei número 1158 de 2023 no primeiro turno na forma do substitutivo número um da comissão de constituição e justiça é isso presidente em discussão o parecer para discutir senhor presidente para discutir com a palavra do autor do projeto deputado doutor Jean Freire na verdade senhor presidente eu queria agradecer a essa comissão agradecer a relatora do projeto satisfação imensa deputada Luhana ter vossa excelência como relatora desse projeto e já aproveito e convido vossa excelência para estar lá presente este ano na festa da manga o cuidado que a relatoria teve inclusive por gentileza deputada me passa aqui o parecer inclusive agradecer essa comissão aos consultores a relatoria o cuidado inclusive de colocar aqui a foto uma placa que tem na entrada da minha querida cidade Itaubim terra da manga eu cresci deputado do Cleio deputado alohana macarré deputado tramonte eu cresci esperando que chegasse esse período da manga outubro novembro e meus irmãos saiam nos sinais de semana ia nas fazendas vizinhas e chegavam com muitas mangas principalmente a manga espada nativa da região essa característica da manga espada ali da nossa região conhecida em todo o país sempre passava caminhoneiros e levavam levavam manga dali da nossa região para todo o país a manga rosa muito conhecida e outras variedades Itaubim se tornou conhecido a festa da manga a cidade da manga a terra da manga e isso trouxe às vezes as pessoas pensam por que um projeto desse isso é importante olha nós apresentamos o projeto aqui de relevante interesse cultural o modo de fazer o queijo de cabacinha isso tomou uma proporção imensa o queijo de cabacinha no Vale de Quichões tomou uma proporção imensa valorizando mais o produto essa semana agora vai ocorrer na cidade de Pedra Azul um evento de degustação do queijo cabacinha e isso cria uma cadeia produtiva de maior valor daquele produto cria emprego e renda e em Itaubim agora no mês de outubro novembro esse ano vai acontecer no mês de outubro mais uma vez a festa da manga quero convidar todos e todas que estão me ouvindo pela TV Assembleia pelo aqui também vocês deputados e deputadas aqui presentes pelas redes sociais que possa estar lá para presenciar que festa maravilhosa que valoriza muito o produto o agricultor e agricultora familiar o artesanato local a culinária principalmente a partir da manga nós temos lá criatividade por exemplo criam a lasanha feita de manga picles feito de manga doce feito de manga e tem um concurso deputado Amacaé dessas criatividades culinárias tem concurso rainha da manga princesa da manga então isso fortalece muito o turismo do local eu sempre quando chega a uma cidade eu procuro saber qual o produto típico aqui dessa cidade porque a gente não incentivar e ter um dia uma semana com palestras com a EMAT com vários com o governo federal governo estadual presente empoderando mais principalmente a agricultura familiar então fico grato desse projeto estar sendo aprovado aqui hoje quer dizer já peço aqui o voto de todos os colegas deputados para que esteja pronto para o plenário e que nós possamos no dia 21 22 de outubro dar esse presente a nossa querida cidade de Taubim gratidão muito obrigado ainda em discussão aparecer encerra-se a discussão em votação aparecer as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontra está aprovado o parecer parabenizando o deputado doutor Jean Freire pela iniciativa pela valorização do seu querido Vale do Jequitonha da cidade acolhedora e maravilhosa que é Itaubim e também já solicitando que o convite que foi feito para a Lohana se estenda ao deputado Mauro Tramonte ao professor Clê e a deputada Macaé para que a gente esteja em Itaubim e trazer manga para cá e trazer manga o Guedes cabacindo aí agora vamos cobrar manga e espada segunda fase discussão votação de proposições que dispenso apreciação do plenário a mesa requerimento 3.130 em turno único da Comissão de Direitos Humanos que requer que seja formulado voto de congratulações com a associação dos grupos de catopês marujos e caboclinhos pela sua brilhante atuação na preservação da cultura popular centenária ajudando a construir as festividades tradicionais de agosto no município de Montes Claros que neste ano completa 178 edições e reafirma o compromisso de resgate da cultura e da religiosidade popular da região em votação requerimento as deputadas e deputadas que concordam permanentes como se encontra está aprovado o requerimento terceira fase da ordem do dia compreende recebimento a discussão e a votação de proposição da comissão sobre a mesa requerimento da deputada Lohana que requer que seja realizada audiência pública para debater o projeto de lei federal da cota de tela PL 3696 bem como colher sugestões para o aperfeiçoamento do PL estadual que institui a obrigatoriedade de exibição de obras cinematográficas de produção independente nas salas de cinema no estado de Minas Gerais cota tela estadual de autoria da deputada Lohana fazer a leitura em bloco que a gente coloca todos em votação da deputada Beatriz Serqueira requer que seja realizada audiência pública para debater com o Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artes de Minas Gerais a importância do acautelamento por meio de tombamento em nível estadual da Pedra Grande em Itatiaio Sul da Serra dos Pires em Congonhas na Serra de São José em Tiradentes e do Conjunto de Serras em Pinhuí requerimento da deputada Nayara Rocha que seja formulado o voto de congratulações com a guarda de caboclo do Divino Espírito Santo pelo desempenho de seu papel fundamental na preservação e difusão das tradições culturais religiosas mantendo viva a rica história e identidade da nossa região requer ainda que seja dada a ciência dessa manifestação as pessoas do Capitão Mor Valdivino Sebastião dos Santos e Capitã Regente Vanda Aparecida Bel na rua Amazonas 138 Selvia Vespasiano da deputada Nayara Rocha seja formulado voto de congratulações com a guarda de Moçambique de São Benedito pelo desempenho de seu papel fundamental na preservação e difusão das tradições culturais religiosas mantendo viva a rica história e a identidade de nossa região e quer que seja dada ciência dessa manifestação ao Capitão Leonardo Damasio Santos na rua Bahia 469 Selvia Vespasiano da deputada Nayara Rocha seja formulado voto de congratulações com a guarda de marinheiros de São Jorge Nossa Senhora do Rosário pelo desempenho de seu papel fundamental na preservação e difusão das tradições culturais e religiosas mantendo viva a rica história e a identidade de nossa região e quer que seja dada ciência dessa manifestação a Capitã Maria Rita dos Santos Gonçalves na rua Paraná 676 Selvia em Vespasiano da deputada Nayara Rocha que seja formulado voto de congratulações com a guarda de Congo Nossa Senhora do Rosário pelo desempenho de seu papel fundamental na preservação e difusão das tradições culturais e religiosas requer que seja dada a manifestação a Capitã Valdeires Valentino Machado na rua São Vicente 169 Lourdes em Vespasiano e também na rua São Vicente 169 Lourdes em Vespasiano saiu duplicado aqui a deputada Nayara Rocha que seja formulado voto de congratulações com a guarda de Moçambique de Santa Bárbara do reino de Nossa Senhora do Rosário pelo desempenho da preservação e difusão das tradições culturais e religiosas requer que seja dada ciência dessa manifestação ao Capitão Leonel José na rua Roberto Rocha 222 Vale Formoso em Vespasiano aqui também requerimento da deputada Lohana do deputado Luizinho que seja realizada audiência pública para debater a cultura da paz a partir da perspectiva desenvolvida pelo núcleo Anne Frank Minas Gerais através do projeto Anne Frank da deputada Lohana requer que seja formulado voto de congratulações com a CESA Associação Cultural de Educação Social e Artística pela gestão do projeto Fazendo Arte Criado em 2023 com o objetivo de trabalhar a inclusão sociocultural de crianças e adolescentes que vivem em favela comunidade rural e bairros periféricos de Divinópolis requer ainda que seja dada a ciência dessa manifestação a Lenir Ferreira de Castro idealizadora e diretora do Fazendo Arte no e-mail artecasso.lenir arroba de e-mail ponto com requerimento do deputado Celinho do Cintro Cel que seja formulado voto de congratulações com os membros do 27º Grupo Escoteiro Tapajós do município de Coronel Fabriciano pelos 60 anos de sua fundação requer ainda que seja dada ciência dessa manifestação aos membros do 27º Grupo Escoteiro Tapajós conforme lista anexa na rua Rodrigo Caldas 79 15º andar sala 2 Santo Agostinho Requerimento do deputado Leleco Pimentel que seja realizada visita à Fundação de Arte de Ouro Preto no município de Ouro Preto para averiguar a carência de professores de restauro que foram reconduzidos em dois terços do contativo original e das condições de trabalho de professores e técnicos da instituição Requerimento da deputada Macaé Varisto que requer que seja realizada audiência pública para debater a importância da dança afro em Minas Gerais Requerimento da deputada Lohana que seja realizada audiência de convidados para debater a importância do projeto Jogo de Tabuleiro Histórico da cidade de Vinópolis de Welber Tonhá Silva membro da cadeira número 9 da Academia Divinopolitana de Letras que retrata informações sobre o município de Divinópolis contribuindo assim para a preservação da memória cultural do município bem como para a disseminação de informações para as presentes e futuras gerações em votação os requerimentos as deputadas e o deputado que concorda permaneça como se encontram estão aprovados os requerimentos passo a presidência dos trabalhos para a deputada da Luhana para colocar em votação requerimentos de minha autoria requerimento de comissão número 3.922-2023 deputado professor Cleito que requer que seja realizada audiência de convidados para debater o exemplo do senhor Sebastião Roberto dos Reis que demonstrou que a busca por conhecimento não tem idade ocasião em que ocorrerá a entrega de seus votos de congratulações requerimento de comissão número 4.065 deputado professor Cleito que requer que seja realizada audiência de convidados para debater os relevantes serviços prestados para a comunidade de Varginha e região pelas escolas e grupos de capoeira e proceder a entrega do diploma relativo aos votos de congratulações com os responsáveis pelos projetos requerimento de comissão número 4.077 deputado professor Cleito que requer que seja encaminhada a secretaria de estado de governo e a secretaria de estado de planejamento e a secretaria de estado de fazenda e a advocacia geral do estado pedido de providências para que analise a viabilidade de transferir a vinculação da fundação de arte de Europreto para a área de competência da secretaria de estado de educação considerando também o pagamento dos profissionais em exercício da fundação com os recursos do fundo de manutenção e desenvolvimento da educação básica e de valorização dos profissionais de educação aí exemplo do que ocorre com 12 conservatórios estaduais de música deputado professor Cleito e deputado Leleco assinam o requerimento requerimento de comissão número 4.087 deputado professor Cleito e deputado Leleco que requer que seja encaminhada a CEPLAG pedido de providências para que se promovem a equiparação salarial entre os professores de arte e restauro técnicos de cultura e técnicos de restauro da fundação de arte de Ouro Preto e os servidores da Secretaria de Estado de Educação tendo em vista a grave defasagem na remuneração dos servidores da fundação desde o concurso de 2014 importante salientar que embora reserçam cargos diretamente vinculados à educação os profissionais vinculados à fundação não são reconhecidos como profissionais do magistério sendo sua remuneração de R$ 1.455,30 enquanto a remuneração dos técnicos é de R$ 1.237 o presente requerimento é fruto dos encaminhamentos da audiência pública realizada pela comissão de cultura da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais em 12 de setembro de 2023 requerimento de comissão número 4.137 de 2023 deputado professor Cleiton requer que seja realizada a audiência pública para debater eventual sessão e destinação do imóvel conhecido como Cassino de Lambari imóvel de grande relevância histórica e arquitetônica tombado como patrimônio cultural de Minas Gerais então em votação os requerimentos e as deputadas e o deputado que o aprovam permaneçam como se encontram foram aprovados os requerimentos e eu devolvo a presidência ao deputado professor Cleiton obrigado deputada Lohana indago aos nobres deputadas se existe algo a ser apresentado nessa fase cumprida então a finalidade dessa reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares convoca os membros para a próxima reunião ordinária determina a lavratura data e encerra os trabalhos boa tarde e boa semana a todos e a a as 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 as